fala aí beleza galera aqui é o próton e olha eu aqui de novo galera para trazer mais um vídeo pra vocês dessa vez eu vou tá trazendo aí a perfuradora automática ea mineradora mano sem automática certo a perfuradora não vocês podem ver lá no fundo né eu já trouxe um vídeo aí o vídeo antes desse aqui é mostrando como como construir ela né e o funcionamento só que o vídeo com um pouco grande eu falei acabei falando demais não expliquei direito então coisa fazer esse vídeo aqui para poder explicar melhor pra vocês e fazer nenhuma mineração estilo pro aqui mano que a gente vai poder fazer a perfuração ea mineração com duas máquinas automática e outra sim automática beleza então simbora por vídeo da perfuradora a gente vai precisar subir aqui nove blocos é a partir do mundo bloco você vai contar mais oito bloco oito a partir daqui a gente vai descer a gente vai colocar um apontando para cada direção certo galera vamos colocar um aqui contando para cada lado da direção aí agora aqui a gente vai precisar de redstone da outra vez eu coloquei em volta certo só que eu não sabia né que quando você coloca redstone né nesse bloco central ele vai ficar ativo então ele vai ativar né os blocos adjacentes né os blocos então a gente vai colocar aqui uma duas três certo a partir daqui a gente vai puxar três blocos para cada lado aí aqui a gente vai contar oito blocos vai certo o filho detectou aqui no meio certo aqui no filho elétrico aqui a gente vai colocar mais dois a cada lado e depois fechar aqui né os filhos aqui né fazendo aqui o loop infinito aqui né carrinho ativar as tnt certo aqui tá praticamente já tá pronto isso aqui é o que a gente precisa para poder fazer a mineradora ou perfuradora como você preferir funcionar e beleza a partir daqui você pode ativar ela vai começar a funcionar mas se você quiser né fazer um colocar uma efeito mais decorativo aqui e pode fazer assim né a partir do primeiro bloco vai contar um dois três certo aí você vai puxar sete blocos para cada lado e aí agora que a gente vai puxar 16 blocos né contando o meu bloco ó 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 caraca velho como é que eu vou ativar aqui vou colocar né uma alavanca duas alavanca para poder ativar os estilos elétricos e aí é só soltar o agulho e deixar funcionar e aí e aí Música Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, sei lá, enquanto ela faz o software de perfuração aqui, né, mano, senão o vídeo vai ficar grande demais, pelo que eu tô vendo E na hora que a gente chegar na Bedrock, eu volto Música Bom, eu voltei aqui, né, a gente chegou na Bedrock, deu um trabalho doido fazer isso aqui, mano, porque quando chegou aqui tinha lava pra cana, eu tive que secar um pouco dessa lava aqui embaixo, que veio lava lá de cima também, entendeu? Então dá um pouquinho de trabalho, né, mas é isso aí Aí agora é o seguinte, né, eu observei na hora que você chegar aqui, você observa, né, na hora que você for descendo, você observa cavernas, tá ligado? Aqui mesmo tem uma caverna, né, eu tenho água, tenho lava aqui, então não é legal eu ir pra essa parte aqui, né, pra essa direção Aqui tem outra caverna, mas eu não tô observando se tem, se tem água, uma pequena caverna também aqui, eu acho que não vai, eu acho que não vai ter, mas geralmente sempre tem, né, sempre tem água, sempre tem lava E também tem esse lado aqui, só que esse lado, mano, eu pude ver que tem lava, entendeu? Até fechei ali, como vocês podem ver Então eu vou pra esse lado aqui, galera, certo? Vou pra esse lado, o que a gente faz? A gente tenta pegar o centro aqui, né, mais ou menos E subir Até a camada 12, mano Camada 12, tá beleza Camada 12, beleza E aí agora o que a gente vai fazer? Onde tá A camada 12 Acho que não ficou no centro, não vou fazer Nessa direção aqui fica melhor O que a gente vai fazer aí, galera Você pode usar qualquer bloco, certo? Pode usar qualquer bloco, não tem necessidade de você utilizar um bloco específico, né Então eu vou começar aqui Aí o que você vai fazer? A gente vai marcar, né, camada 12, beleza Camada 12 E aí a gente vai começar a contar Você vai contar dois blocos, né, da parede, certo? E aqui a gente vai colocar os detritos ancestrais São três blocos Um, dois, três blocos de detrito, certo? Aí agora a gente vai colocar Seis blocos Depois do detrito Um, dois, três, quatro Cinco Esses blocos só tem plaza, você pode quebrar, certo? Não tem necessidade de deixar aqui não Três blocos ancestrais Detritos ancestrais Seis blocos, né Depois do detrito Um, dois, três Quatro Cinco Seis, certo? A partir do sexto bloco você vai contar Um e quebrar, né Aí você pode contar mais um aqui Que é esse outro Aí agora a gente vai colocar um pistão Virado aqui, né Da linha de blocos A gente pode quebrar esse aqui Esqueci de pegar Aqui a gente vai colocar o bloco de slime Aqui a gente vai colocar um observador Certo? O observador você vai ter que colocar Olhando com a face virada pra cima Certo? Beleza Aí agora A gente vai colocar Mais um bloco Um bloco de slime Baú com armadilha em cima do bloco de slime Um bloco de slime atrás do baú Certo? Um pistão grudento Logo abaixo Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um slime Tirar Dar um espaço de um bloco A gente vai colocar aqui agora Mais um pistão Vamos colocar aqui Mais um observador Certo? Beleza Mais um observador Aqui agora a gente vai colocar Mais um pistão grudento Um bloco de slime Esse dois blocos de slime Aqui vai Um observador E aqui Um observador E aqui Um pistão Normal Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar mais Aqui Esse bloco temporário Vamos colocar o bloco de racota E agora a gente vai colocar A laje Aqui vai Pode ser uma laje Ou pode ser um bloco de vidro também É a mesma coisa A laje funciona Tanto quanto o bloco de vidro Aí agora a gente vai colocar Um bloco Slime E o ejetor virado pra cima Aqui Certo? No ejetor a gente vai carregar Com a TNT E tá pronto galera Certo? Tá pronta a nossa mineradora aqui Semi automática Né mano Quem é que vai usar pra minerar aqui? Então Pra disparar galera É só você vir aqui No baú Certo? Ela dispara a TNT E aí Começa né mano Como vocês já podem ver ali Então galera É só fazer isso aqui ó É semi automático esse processo Eu gosto desse processo galera Porque se você colocar o processo automatizado Automático Ela começar a disparar aqui mano Ela vai começar a disparar Na verdade o tempo de você vir aqui né E coletar mano Minério né Como já tá aqui Ouro Ferro E aí por diante Já tem caverna aqui né Então galera Eu vou dar uma adiantada aqui Tá ligado? Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui Mostrar pra vocês o processo aqui Eu não vou minerar Só vou mostrar o processo dela aqui né De perfuração aqui né Eu vou dar uma acelerada no vídeo E aí galera Voltei aqui A gente só cavou um pouco Tá ligado? Eu nunca vi nem muito mano Do túnel né Que a gente começou ali E olha só galera Que eu encontrei aqui Tá ligado? Olha só É Dima Ouro E aí vai né mano Headstone Eu só não dei sorte de encontrar ainda Esmeralda E nem lápis azul aqui né Mas isso aí também É o de menos Então galera Que é o seguinte Já pra ver né Que a mineradora funciona Perfeitamente mano Tá ligado? Dari pra mim Perfurar mais aqui Certo galera? Mas eu só queria chegar aqui Onde eu encontrasse Dima Entendeu? Então como sempre né Na camada 12 Camada 13 Tá ligado? E é isso aí galera A máquina é essa aqui E é isso aí galera Certo? Essa foi a nossa Mineração de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí certo Se eu ajudei você de alguma forma E se você curtiu o vídeo Deixe seu like aí Compartilha com seus amigos aí Certo galera Pelas redes sociais Isso ajuda muito Vocês sabem disso E se você é novo aqui no canal Obrigado E ainda não é inscrito É de tempo não mano Se inscreve aí A gente tá voltando com o canal Certo? O canal ficou parado Algum tempo aí Eu tive alguns problemas Mas agora a gente tá voltando De novo aos poucos aí né E agora trazendo conteúdo De Mines Certo? A gente vai focar agora Só em Mines O canal agora Só vai ser de Mines Tô trazendo só o Mines Versão Bedrock Mas eu quero trazer também O Java E o Pocket Certo galera A gente pretende trazer As outras versões né A versão Mobile E a versão Java Também Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se eu ajudei você de alguma forma Como eu já disse Deixe seu like Compartilha com os amigos Se inscreve se você for novo No canal E é isso aí galera Tamo junto Valeu É nóis Fui